Renovados, boa tarde, mais uma vez não está de volta, a partir da Chapa de Bissau. Há uma hora e 18 minutos atrás não estava na direita, portanto não está de volta, para não continuar a tecer a imagem, se não me prometi não estar de volta, o tecer é a imagem de chegada de Five Nights King, filho de Bidera, é a imagem a partir da Chapa de Bissau, Pessoal, não ajuda a partilhar, não ajuda a partilhar, não ajuda a partilhar, o Five Nights está já, a qualquer momento não é que a Chapa de Bissau. A Chapa de Bissau A Chapa de Bissau A Chapa de Bissau A CIDADE NO BRASIL 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 FIVE NICE A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem duas partilhas, muito obrigado, muito obrigado, Daniel, Gomes, a partir de Portugal, que é o que está acontecendo agora? Não, 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 não. E aí, vamos falar, Rafa, o que é que não é que ele fizeram? E aí, hoje, o que é que ele fizeram? E aí, hoje, a outra hora está aqui, não está tirando de sério. Agora eu vou te perguntar Agora eu vou te perguntar Vou continuar a partilhar Você dar uma velha Rocha Colabamos Amor Você pode ter sobrevostas Agora você pensa com a louca e aí o o o o o o Sim. Um cara caro! Um cara caro! Um cara caro! Um cara, um cara caro! Um cara, um cara caro! Um cara caro, um cara que eu tive... 2 bilhões, 400 mil Space!! Esse éhancorri, esse cara! Então, o que você vai fazer aqui? Então, quando você vai morrer, não vai já. Mas vocês vão se achar com o que está aqui. Então, o que está aqui? Eles não estão aqui. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer aqui. Você vai fazer aqui. Agora, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer isso. Só que você vai fazer aqui. Vou fazer aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Estão na compasso de espera. Uma espera muito demorada. Não sei a de 22 minutos. Gilda de volta. Montanha. E aí E aí está na compasso de espera ainda o slide mais ali a partir da chapa de missão e aí e aí o 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 esta vez sim desta vez é confirmado 5 nights a qualquer momento a qualquer momento o slide mais o o o o Aproxima dia de chapa desta vez, sim, não estou seguro de comer, está perto de chapa, então não dura partilhar, não dura partilhar bastante para não ver as imagens, para não fazer as imagens por mundo, para não mostrar de comer, não estou unido, é possível, é possível, é possível não vai para adiante, é possível não juntar, não apoia um outro, aquilo é muito, muito, muito bom, neste preciso momento, e é isso que o Five Nights está mostrando. Hoje já compartilhei no comentário onde é que não está na lluvia, é direto. A Sudirubidera está aí quase, 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 quase. Eu vou fazer um pouco mais ou menos, mais ou menos, a mínima engaia. O que é isso? Mário, a partir de Itália, Mário, mantém-os, mantém-os. Aqui está. Vou continuar a fazer partilha, vou continuar a partilhar, porque é o primeiro dinheiro de sal, primeiro dinheiro de sal. Quanto mais não partilhava as dintes, isto não é direito. Aqui está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado para partilhas, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. É, filhinha, tu me levou a mão, filho de garra, não sei se tu me levou a dar, exame. Ah, eu também estava bem dentro. A Bahiana falou um pouco, parceira, eu não insisti só. Minha risco, mas a filha não será. Nós estamos no centro de Missal, Chapa de Missal. Minha risco, mas a filha não será. Minha risco, mas a filha não será. Minha risco, mas a filha não será. Tendo no squadron, perna não Vamos lá, vamos lá. Olá, olá, olá. Nós estamos na guarda, com muita paciência. Nós estamos na guarda. 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 Amém. 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 Bom, seguidores. Está já, claro. Primeira caravana está já. Primeira caravana está já. Está já. É uma euforia. Euforia mesmo. Muito bonita. Primeira caravana. Amém. Muito bonito, muito bonito. Agora sim, desta vez o ambiente... Não partilha, não partilha, não partilha. O ambiente está sendo muito interessante. Muito bonito, muito bonito. Então se você é umazogenzada, está muito importante. Vamos lá. O ambiente é de festa, ambiente de festa na recepção de Five Nights na Greve. Muito, muito bonito. Armindo, montanhas. Não jude a partilhar. Vou mostrar as festas que estão a viver dentro da cidade de Bissau. Chapa de Bissau. Também vou deixar comentário para contar onde você não ouvi nunca. Muito, muito, muito bonito. Tijeres, Aos, Bissili, Kumara. Vamos ser filhos. Portanto, é um ambiente de festa. Eu poderia acompanhar esse momento de visitar o Mídia Global TV Guiné-Bissau. Tchau, tchau. Bebeu. Bebeu. É ficar de cimento de mamãe. É ficar de cimento. 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 É ficar com a cimento. É ficar de cimento. É ficar de cimento. É ficar Justi. É ficar de cimento... Muito bom. Parabéns. Vindere, estudo, os parabéns. São paveres, 5, 9. É só para nós, já. 5, 9. Parabéns! Dizem senhor, parabéns, o que é o país? É o que é o país? Esta boa já, uma faixa, tinta, por completo. Esta é uma história. E digital media faz a questão de que isto é as imagens, para olhar em primeira mão. E com certeza, para mim, não falo muito sinceramente, o bilhete aqui no Chilhagins tem esse grande concerto de Flag Nights. Sim senhor. Essa é uma coisa muito, muito especial. Muito especial. O povo não imagina, Flávio está aí, nas zonas de Bande, mas tem nesse momento ainda de um discurso atrás, o quanto é esse Vigarco mais que eu. Sim senhor. Essa é a cultura, essa é a música. Não tem que acreditar como é possível não fazer coisas diferentes. Não tem que acreditar como é possível para notificar coisas boas para quem é a missão. E é muito arrepiante. Ele, filho de um videira, dá uma honra e afirmar, e na mostra de Kuma. Cada um de nós tem aqui que ir bali. E então Flag Nights e esse que ir bali, e as molduras humanas, e esse discurso de incluir nessa recepção. E não espera Kuma na show e na sede muito mais. Porque mulheres juramentam Kuma, elas estão ali para apoiar Flag Nights. Porque isso é filho e filho de um videira. Portanto, há nós e esse que não puder fazer, e esse que não trabalho, e esse que não compromisso. E nós espera Kuma na show também. Não é uma questão também de mostrar. De início ao fim. E nós temos conversa com Flag Nights. E com certeza nós temos conversa com ele. E para explicar o que é que se sente na ESD. Portanto, e tudo que nós temos para vocês. Bom, muito obrigado. Bom, muito obrigado. ESD Ambiente. Tudo que faz ficar. Tudo que me faz ficar. Tudo que eu estive ali, durante três horas de tempo, na base de Sol e na pera. E para todos vocês que eu compartilhei direto. Vamos falar para vocês. Muito obrigado. E ser um trabalho de Bacar Coyatê, ainda com outros colegas. Não é? Que vamos falar muito obrigado para todos vocês. Muito obrigado. Eu não vou ficar ali. Também para não poder ver esse bom resumo dessa chegada de Flag Nights na Guiné-Bissau. Vou subscrever. Não tenho meta para não falar. Até dezembro não me explica mil seguidores. E agora que aquilo não chegar, e com certeza a Bona tem muita novidade. E isso não é garantir vocês. É em primeira mão. Para aquilo, muito obrigado. Para todos vocês que acompanharam. Não agradeço. Não agradeço. Enquanto filho de Pereira. Enquanto Flag Nights. Enquanto todos aqueles que estão a dar suporte. Vamos falar muito obrigado. Obrigado.